A BlackBerry anunciou melhores resultados do que o esperado. No trimestre que terminou a 2 de março, a fabricante canadiana de telemóveis vendeu 6 milhões de dispositivos, 1 milhão corresponde ao novo modelo Z10 que funciona com a última versão do sistema operativo. No último trimestre, registou lucros de 2,680 milhões de dólares. No conjunto do exercício, perdeu 646 milhões depois dos lucros de 11 milhões e 100 mil dólares. A CIDADE NO BRASIL